O contrato assinado em outubro deste ano entre o governo do estado e a organização social que venceu a licitação para administrar o hospital Justino Luz no município de Picos logo chamou a atenção do Ministério Público Federal, que se mostrou contrário ao acordo O órgão fez vistoria na unidade e constatou algumas irregularidades como falta de médicos, descumprimento de jornada de trabalho e deficiência na estrutura para o atendimento ambulatorial além da falta de fiscalização dos gastos com o gerenciamento do hospital, o que põe em risco o atendimento à comunidade Segundo o procurador do trabalho, José Heraldo de Souza, foi firmado um termo de conciliação judicial que veta o estado de promover a terceirização da atividade O estado do Piauí em 2008, nos autos de uma ação civil pública agilizada pelo próprio Ministério Público do Trabalho firmou um acordo em que nós lá elencamos as hipóteses em que seria possível a terceirização Agora, com a mudança de governo, o estado, apesar de estar ciente desse acordo judicial entendeu por bem transferir toda a sua estrutura dos hospitais regionais, inclusive do Juntino Luiz, para a iniciativa privada entendendo que isso é possível e é, mas só desde caráter complementar, não exclusivamente para a iniciativa privada O poder executivo recorreu da decisão e diz que acredita que o modelo de gestão das organizações sociais é uma alternativa para sanar problemas como o do Hospital Justino Luiz e que tem o apoio do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União e que agora vai aguardar o parecer da justiça O governo do estado recorreu porque a gente entende que essa situação de OS administrando unidades de saúde é perfeitamente legal e não fere nenhum princípio, principalmente o Ministério do Trabalho alegando por exemplo, princípio do concurso público, o STF já se posicionou em decisão recente que é perfeitamente constitucional Obrigado